O presidente Bolsonaro esteve em Santa Catarina e a gente confere agora na reportagem de Graziano Biali como foi a visita dele a Florianópolis e também a passagem pela Academia da Polícia Rodoviária Federal. O presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das quatro da tarde à Academia da Polícia Rodoviária Federal quando caía uma chuva fina em Florianópolis. Ele estava acompanhado do ministro da Justiça Sérgio Moro e foi direto para o novo complexo de tiros que foi inaugurado nesta quinta-feira. Na sequência, o presidente visitou o centro de ensino acompanhado também pelo governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. O presidente participou da aula magna do curso de formação profissional da PRF que reúne quase 1.200 alunos de todo o país. É o maior curso da história da instituição. No discurso, Bolsonaro falou sobre trabalho em equipe e união das forças para garantir a segurança do Brasil. Ninguém faz nada sozinho. E para fazermos bem feito qualquer coisa, temos que trabalhar em equipe. A minha equipe, num primeiro momento, são 22 ministros, alguns aqui representados. E eu digo-lhes que eu sou técnico. Eles são aqueles que entram em campo para buscar soluções para os nossos problemas. E uma coisa que todos eles têm, iniciativa. Nós temos que ter capacidade para nos anteciparmos a problemas. Assim como vocês. Uma vez na pista, como são conhecidos ou chamados muitas vezes, mais importante do que socorrer alguém ou ir de encontro a um acidente, é criar meios de modo que a prevenção venha primeiro. O ministro da Justiça destacou o papel da Polícia Rodoviária Federal na segurança das estradas. Mas no fim do dia, tudo depende do homem e da mulher da ponta. Do policial dedicado, que está ali, mesmo debaixo de chuva, sempre atento à sua missão e à sua tarefa. Então é essencial para que nós pudéssemos avançar com a Polícia Rodoviária Federal, que nós ampliássemos esse concurso. Isso foi feito com autorização do senhor presidente da República. A conclusão do curso está prevista para dezembro. Depois de formados, os policiais irão atuar em todo o país. Com o ingresso de novo efetivo, Santa Catarina ganhará mais 67 policiais rodoviários federais. O presidente e o ministro da Justiça também assinaram uma medida provisória que destina os recursos de bens apreendidos no tráfico de drogas para campanhas educativas e tratamento de dependentes químicos. E essa visita em Prisco, boa tarde. É uma visita sem luminosidade, para dizer o mínimo. Para Santa Catarina não representou absolutamente nada. Como a anterior, que foi só religiosa, essa foi só policial. E o que trouxe a Santa Catarina? Uma sinalização de uma grande obra, um investimento, recursos para o Estado, que lhe proporcionou uma estupenda votação? Nada. Vigorosamente, nada. Frustração absoluta. E não bastasse isso, relacionamento frio, absolutamente frio, do presidente com o governador. Mas, gélido, essa que é a grande verdade, pelas declarações de Carlos Moisés recentemente em jornais de circulação nacional, o que não agrega nada para o nosso Estado. E chegou aqui em meio a um grande enfrentamento partidário. O presidente da República tem que tratar das coisas macro, as coisas do país, os grandes desafios que ele tem no Executivo e também um bom relacionamento com o Congresso para viabilizar a pauta das reformas constitucionais. Mas não. O presidente da República sai do Palácio do Planalto, onde deveria se comportar como um magistrado, como alguém que respeita a liturgia do cargo, e vai para o subterrâneo das discussões e das conflagrações partidárias, coisas miúdas, disputando o comando do partido, já foi falado aqui, disputando a liderança do PSL, colocando o seu próprio filho para destituir o atual líder. Quer dizer, quem começou isso tudo foi o próprio presidente da República, já na semana passada, quando chega para lá em Luciano Bivar. porque sabia que ia ter operação, informação privilegiada, operação em cima do presidente do PSL, em função das irregularidades praticadas no contexto partidário. Mas eu pergunto, o presidente e seu grupo que pedem informações sobre a aplicação e as contas do partido, será que não vão surgir impropriedades ao longo da campanha eleitoral, meu caro Fernando, de como esses recursos foram aplicados? Então pode ter um efeito rebote em cima do presidente da República e isso tudo atrapalhar, não só a governabilidade, mas como avanço indispensável para fazermos a economia girar, gerando emprego e daí por diante. A impressão que a gente tem é que toda semana aparece uma pauta diferente que não seja a de governabilidade. Está faltando estofo, está faltando... Obrigado, Prisco.